Olá, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês os livros que eu pretendo ler em março. Mas antes de vocês saberem os livros que eu vou ler nesse mês, por favor, gente, se inscrevam, curtam, compartilhem e sigam nas redes sociais. E não esquece o joinha. Pra quem viu meu vídeo passado, já sabe que eu vou dar continuidade à leitura da Invenção das Asas, que eu parei na página 72. Pois é, vou dar continuidade nele, com certeza. Preciso ler esse livro. Ele parece ser um livro bem bacaninha. Não é um livro... Pelo menos não até agora, né? Mas é um livro bem bacaninha. Tô gostando até. É uma historinha mais suave. No início eu não tava gostando não, mas depois de um tempinho ele vai melhorando. Ele tem uma pegada bem bacaninha. Vou continuar ele. Vou continuar também A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E esse aqui... Não. Esse aqui é especial. Esse livro aqui é muito especial. Eu tô amando esse livro, como eu falei pra vocês. E esse aqui eu quero terminar ele... Acho que no máximo dois dias. Dois dias. Eu tô na página 789. Vai até 820 e poucos. Agora já é noite, então acho que sei lá. Ou... Acho que amanhã talvez até eu já termine. Hoje é dia 4. Acho que talvez no dia 5. No máximo estou no dia 6. Dependendo de como seja o meu dia amanhã. Então é isso. Vou terminar ele. E eu já sei que eu vou dar uma nota muito boa pra ele, gente. Muito boa. Ah! Sabe com um livro que eu quero ler muito nesse mês? Justamente porque vai ter um encontro sobre ele aqui em Fortaleza? É o Sérgio Y Vai América. Eu quero muito ler esse livro. Dizem que a leitura dele é bem rapidinha. E eu quero terminar ele antes que tenha essa reunião. Se eu venho, vai ser no dia 15 e eu acredito que eu consiga terminar. Eu acho que ele é bem tranquilinho. Acabaram de me soprar aqui no ouvidinho? Que é pra eu também falar onde é esse encontro que é aqui em Fortaleza. Vamos lá. Esse encontro vai ser no Espaço Polvo, no Café Clube de Leitura. Eu tenho ido nesse encontro, eu já fui em dois. Eu fui no do Lolita e no do Amante, que é um dos livros que eu vou falar pra vocês que eu já li e quero trazer esse mês de resenha. E eu quero muito ler esse livro. Até no dia 15. No máximo. Até dia 15, que vai ser o dia do encontro dele. e trazer pra vocês o quanto antes. O livro Até Onde Eu Tenho Entendido é sobre um transexual que de repente é descoberto morto. Mas até então eu só sei sobre isso mesmo. Eu só sei isso e faço questão de só saber isso. Porque eu gosto de ler o livro às cegas. Sem saber de muita informação. Aliás, quase nada. Então, eu vou ler e trazer pra vocês. Então, como eu falei pra vocês, o Amante, Marguerite Ura, esse aqui eu já li. Eu não sei se é assim que você fala o nome dela, não. Mas eu chutei. Mas esse livro aqui eu já li. Eu gostei dele mais ou menos. E depois do encontro que eu fui, eu pude entender bem melhor muita coisa dele. E também quando você conversa com várias pessoas, né, sobre uma leitura, acho que acaba que você, né, tipo, acorda um interesse lá dentro de você. Então eu acabei gostando dele até um pouco mais, depois que muita coisa foi esclarecida e depois de ter visto muita gente falando sobre ele. Então eu passei a gostar mais dele. E diferente do que vocês estejam pensando, o Amante não é nenhuma traição. Na verdade é uma menina de 15 anos, muito pobre. Ela mora no Vietnã com a família. Ela acaba conhecendo um cara chinês, muito rico, que se apaixona perdidamente por ela. E ela nota essa paixão dele por ela. E ela acaba usando essa paixão a favor dela. Ela acaba tendo um caso com ele, né, por isso o Amante, pra tentar se dar beijo de alguma forma na vida, sabe? Mas assim, o livro não é só isso, tá? Parece que é uma história... É, só que não é. Tem uma coisa aí bem bacana. Até porque, muito além disso, a gente tem bastante o relacionamento dela com a mãe aqui no livro. E isso é muito bacana. Essa parte, na verdade, foi a parte que eu mais gostei no livro. Quando mostra a relação complicada que ela tem com a mãe, com os irmãos, principalmente com o irmão mais velho, que ela vê como uma grande ameaça. Mas enfim, tá. Chega, né? Chega, já contei bastante. Vou trazer um vídeo pra vocês sobre ele. Vocês vão saber um pouquinho mais, tá bom? Outro livro que eu vou ler vai ser Finalmente, gente. O Éramos Seis. Esse livro aqui já teve várias novelas, várias adaptações pra televisão. E uma delas eu assisti, que foi a do SBT. Muita gente já deve ter ouvido falar, pelo menos, que era com a Irene Havaschi, com o Alton Bastos. E eu adorava essa novela. Eu assistia quando era criança. E era linda, fantástica. Desde então, quando uma vez eu tava na biblioteca do meu colégio, lá em 2001, quando eu tinha 13 anos, e vi esse livro na estante da biblioteca, eu aluguei esse livro, comecei a ler, e depois de uma semana você tinha que voltar à biblioteca pra renovar. Só que quando eu voltei, tinham pessoas procurando ele. Eu não pude renovar. Logo depois eu entrei de férias. Mas eu fiquei tão triste, porque eu nunca consegui ler. E depois eu mudei de colégio. Eu fui pra outro colégio. Então, eu fiquei naquela coisa, tipo, putz. E aí depois, né, passou o tempo, passou o tempo, a gente acaba meio que esquecendo. E um belo dia, eu vi esse livro na estante de uma livraria aqui de Fortaleza. Fiquei doido pra tê-lo. Só que uns amigos meus não me deixaram comprar. Depois eu fiquei sabendo, porque, na verdade, meu aniversário tava chegando e uma amiga minha queria me fazer uma surpresa. Comprou pra mim. Por isso que esse livro tem até, ó, dedicatóriazinha pra mim, da minha amiga, da Daniele. Aquela mesma amiga que me emprestou o Contos de Fadas Russas, os outros livros. Então, agora finalmente eu vou poder lê-lo. Agora, mais um livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida. Esse livro aqui, eu acho que hoje em dia é um dos mais famosos dela. Eu comecei pelos Dias de Abandono, porque, de fato, a sinopse tinha me interessado mais do que o da Filha Perdida. Mas agora, finalmente, eu vou ler esse. E aí eu vou trazer pra vocês também um videozinho sobre ele, se Deus permitir, ainda esse mês. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, dê o seu joinha, compartilhem com seus amigos. E sigam nas redes sociais e se inscrevam no canal. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.